Paranaenses da cidade de Nova Monteverde, ao vivo conosco está Messias Silva. E eu já converso com o nosso repórter Messias Silva, ontem ele deu um banho, eu não posso deixar de agradecer. Messias, parabéns pelo seu trabalho, pelo empenho e pela dedicação aí em trazer as informações pra gente. E mais uma vez só posso dizer muito obrigado por disponibilizar esse tempo e estar ao vivo conosco. Boa noite. Muito boa noite, eu que agradeço imensamente mais uma vez a toda a equipe, o carinho da equipe, nós estamos à correria ainda, eu até parei no carro aqui para entender, atender a solicitação da equipe, mas olha, realmente, o dia onde foi muito corrido, né? Com muitas informações e hoje o dia foi um pouco mais tranquilo, viu? Opa, tivemos um probleminha no áudio ali do Messias, mas a gente vai... Oi, Messias, eu achei que tinha caído ali na hora que eu vi aqui. Messias, conta pra gente, quais são as novidades de hoje? A gente soube que a polícia do Mato Grosso em peso está na região devido a essa chacina. Olha, ontem à noite, no final da tarde mesmo, né? Várias viaturas vieram para o município de Nova Monte Verde, tendo em vista os eventos de ontem, né? A força tática do Estado se dirigiu para o município de Nova Monte Verde, juntamente também com outras viaturas da Polícia Civil, da Regional, que é de Alta Floresta, acompanhado também da Delegada Regional, a doutora Ana Paula, a fim de manter a paz e a segurança aqui no município, que é um município tão pequeno, né? Um município de apenas 10 mil habitantes e acabou vivendo aí nesse último final de semana, nesse último final de semana e também na data de ontem, um momento muito aterrorizante, né? As pessoas, os comerciantes fecharam o comércio um pouco mais cedo, as pessoas se recolheram para suas casas com medo do que aconteceu no dia de ontem, ter encontrado esses quatro corpos, ter tido também essa troca de tiros com a polícia e esses bandidos que foram mortos ontem e alguns presos também. Já há aquela confirmação que a gente levantou ontem realmente da possibilidade, Messias, da morte desses rapazes ter sido por engano, devido a suspeitarem que eles fossem realmente do PCC, né? Isso já não resta mais dúvidas dessa possibilidade? Já não tem mais dúvida. Hoje à tarde até eu conversei com o delegado de polícia, doutor Marcos Vinícius, perguntei novamente a linha de investigação e ele me reafirmou de que, sim, essas quatro pessoas possivelmente foram mortas por engano, por aparentemente ter uma possibilidade de ter uma ligação com o PCC, esses bandidos traficantes, os bandidos aqui do Comando Vermelho acabaram fazendo o jogo de valor antecipado e tirando a vida dessas quatro pessoas aqui em Nova Monte Verde. Certo, Messias, vou pedir um minutinho para você para eu dar um recado, para, na sequência, eu quero fazer uma pergunta para você sobre a liberação dos corpos dos paranaenses para que eles possam ser trazidos, transladados do Mato Grosso para cá, para que eles possam ser velados pelos familiares e depois enterrados. É um minutinho.